E eu gosto de pipocas Opa, 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 opocas Opa, e aí, véi, beleza? Então, aí meu mouse tá bugando, mano, o que tá acontecendo? Hoje temos aqui pra trazer um vídeo de... Por que meu mouse tá bugando, mano? Caraca, porra, mano, precisa de 10 mil bilhões de reais Só porque tem um logozinho da renda e o bagulho vai ficar travando Tá achando que é que é nessa porra Ah, ele tá falando de noite já, cadê o mapa? Opa, e aí, galinha? Beleza, então a partir de agora a gente vai tentar fazer tudo o mais rápido possível Já que a gente quer fazer... O que ele quer fazer mesmo? Ah, eu lembrei, eu queria até fazer uma... Ó, calma Ó, o coelho vai falar, mano O caralho, o coelho vai falar e ele sai, né? Cadê? Bem escolha, escolha aqui, ó Que bonitinho, mano O objetivo da LG é avançar o máximo possível que ele conseguir E se ele não conseguir... Só que você vai pegar furto E daí ele sai Ele sai da encosta Ele vem muito suave Vou matar ele aqui, ó, mano Easy L Já vamos logo meter no furto aqui, né, galera Naquele pique já, né? Meu Deus! Meu Deus! Muito! Chato! Não aguento mais! Mano, mano, mano Não, não, não Vocês não estão entendendo Desde que eu comecei a pegar aquela fundação Esse villageiro que tá parado E até agora ele não se mexeu Se mexe, nego Ele não se mexe, mano Ele não se mexe Mas ele não se mexe Ó, eu vou pegar o baú Vamos ver se ele vai ter se mexido Caralho, ele... Nossa! Que susto! Que... Fica preso aí Nossa, mano Que nobre susto que ele me causou Meu Deus do céu Meu Deus do céu Beleza Beleza Já matamos mais ovelha Do que não sei o que, mano Tá, a gente já tem O que tempo a gente tem aqui de legal? Vamos lá fazer uma espada, vai Eu ouvi, villager Só porque me irritou, vai Ok, beleza Já temos com o inventário organizado Com algumas coisas assim Agora O que a gente vai tentar fazer É procurar uma caverna por aqui Porque com uma caverna A gente pode conseguir item Não gostei dessa caverna Não quero ela Ó, galera Que legal, ó Ó, 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 ó Chama Era assim, ó Que beleza Vamos lá buscar essa caverna aqui Sai Eu não vou perder com essa bruxa Mata, mata Agora tem um creeper Nossa Nossa Ok A gente não tá indo muito bem nisso Ah, não 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 trava não Mano, eu tenho meio coração, mano Beleza, galera Finalmente a nossa vida vai começar a regenerar agora Ok Já podemos continuar a nossa vida Ai, meu Deus Caraca, comeu o coração Batei Opa, tem um creeper ali Não Não, 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 não Sai Senhor creeper, por favor, saia Mano, mano Por que os mobs me perseguem? Meu Deus Morre Morreu, morreu Eu tenho que tampar isso aqui Uma coisa melhor É de minário de fel, né Não sei o que é o problema Nossa, galera Eu fiquei Eu fui uns PVP muito insano Eu fiz muita coisa tão legal E eu esqueci de gravar Eu tô me sentindo um lixo, mano Mas eu estou me sentindo um lixo Daquele nível Que você não consegue compreender Como está a vida De tão lixo que é Mano, galera Que Deus é o que é Mano, eu tive uma batalha contra três clipes Eu derrubei um zumbi na lava Eu... Sai daqui Entendeu? Acontece, né Beleza, gente Estamos chegando aqui Deixa eu colocar uma tocha Mano, o creeper explodiu muito a dry smic Que eu não ia voltar a gravar Estava abrindo gravador de novo Mas então A conclusão que eu cheguei, mano É que ele tá chegando um pouquinho Dessa caverna aqui Que tem doce daqui Tudo E a gente tem que Não sei, cara Eu tô começando a pensar Tipo, será que ele vai fazer Tipo, eu vou precisar pegar a revistona Mas não acho que é uma boa Cara, eu até troquei minhas ferramentas Por exemplo, armadura Peguei ferro Peguei tudo É... Que que é isso aqui? Nossa Agora, mano A gente já tá ficando pronto pra ir lá Opa, preciso achar um diamante Nossa, quatro, cinco Nossa, tem seis diamantes, galera A gente pode fazer uma pequena de diamante Ou o que? Ó, dá pra fazer uma espada E mal bota Que é o que falta, né Ah, a gente não precisa de pequena Pra ir pro nela Precisa? Não Não precisa Então, mano Ó, ó Galera Eu sei que a vida é difícil Mas como eu já tenho um diamante Se a gente parar pra fazer feliz, mano Eu vou simplesmente Ser feliz Não 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 Como que ele pensou nisso? Não 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 Mano, porque tudo crime explode mano? Beleza, 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 beleza... Ah, chegamos aqui, beleza. Vamos pra aqui, beleza. Olha aqui a nossa Fora, nossa FFTB, não tinha esquecido. Beleza, então a gente... Eu já falei 40 vezes, beleza né mano? Ai meu Deus. Por que onde eu vou ter um Creeper? Pera... Não, 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 não! Eu ia atrapar ele, eu juro que eu ia tentar atrapar ele mano. Mano, não, não é possi... Esse jogo é CreeperCraft, não pode ser. Beleza, só dormir. Tudo sob controle. Bom dia, flores do dia! Caraca, que susto mano! Tô pegando fogo bicho! Beleza. Bom, ó, eu vou mostrar pra vocês o meu plano de combi pro Nether agora galera. A gente tem aqui ó... Um... Dois... Três. Daí a gente precisa da água que tá aqui. Vamos ver se... Eu tenho probleminha. Ah, foi ladrão! Beleza, então vocês já entenderam como que eu vou fazer isso daqui né galera. Vou fazer aqui assim ó... Uh! Beleza, falta pouco. Falta só umas quarenta mil obesitas. Bom, vamos fazer isso daqui né. Agora vai demorar, meu Deus. Não, 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 ele já acelera. Merda! Nossa! Por um tris galera. Nossa, tem um Creper vindo aqui. Nossa! Mano, a vida tá passando diante de meus olhos mano. É melhor fazer isso aqui com mais calma né. Bora lá, vai. Beleza, galerinha. Tamo voltando aqui, meninas do Pão. Tamo levando a lava pra última piscina. Naquele pique já, meninas do Pão. Agora, agora... Agora é o momento de glória mano. Sabe essas pessoas que duvidaram da gente na vida então mano? Agora que a gente mostra pra nós o que a gente é capaz mano. E vai pegar fogo na plantação toda mano. Eu queria tanto ter aquela plantação pra sempre. Ai, não, 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 mãe. Por que toda hora eu quase morro? Beleza. Também tem que fazer essa ferramenta aqui galera com os diamantes ó. Tá aqui. Vamos entrar agora pro Nether. Opa, que beleza foi isso? Beleza, tamo aqui no Nether. Tá meio escuro as coisas né mano. Bom, a parte... É uma coisa interessante se a gente pegar mais Nether Hack cara. A gente vai levar a iluminação aqui ó. A gente vai levar a iluminação aqui ó. Aqui ó, a Nether Hack colocou fogo lá na palha. A gente vai fazer isso, acho que seria uma boa. Bom, ali tem quartos. Como é que é o único episódio pra ver o quanto eu consigo avançar. Mas eu acho que não vale a pena pra ver o outro lado. Nossa, quanto zumbi pigna. Pega fogo eu, pai. E ele não pega fogo? Ai ai então... Ai meu Deus! Ai meu Deus! Eles tão vindo! Ai tem outro cara aqui! Vem! Corre negada! Vem! 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 Pega nós aqui! Ai meu Deus! Eles vão ficar mais... Eu vou me matar todos os dias. Tem um cara... Olha de onde ele tá vindo. Olha de onde ele tá vindo. Olha de onde ele tá vindo. Não, não, não. Olha de onde ele tá vindo bravo comigo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele não vai conseguir. Não, 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 não. Olha a volta que esse ser dele aqui. Ele tá malado. Oh! Olha ele chegando! Não, não, não. É esse que é mais esforzado. Ele vai ter uma descer o primeiro a morrer pra mim. Bom. Boa sorte. Cadê ele? Ih, já perdi ele. Olha o cara do lado, passar ele hoje daqui. Já bateu, já bateu, já bateu. Vem! 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 Pera! 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 Vai! Hehehe! 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 Hehehehe! Hehehehe! Hehehe! 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 Vem, vem, vem! Hehehe! Hehehe! Vem também, vem! Não tem pra ninguém aqui! Hehehe! Matei? Mentira que eu matei uma horta pro zumbie pigro! Tá botando algum em algum lugar aqui! Cadê? Vamo pro zumbie pigro! Esse aqui mesmo! E aí nenê? Suave? Quê? É! Tá bom! Difícil! Tchau! 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 Boa tarde, mandem vocês aí, galera Música de final Tchau, galera, esse foi o fim Oba